O Estado de Paulo faz a fazer a busca à procura de três pessoas que encontram os apacidos. Estamos a fazer um exercício do Plano Municipal de Emergência, em que o objetivo é testar procedimentos da Comissão Municipal de Proteção Civil. O cenário escolhido foi o cenário da intempérie de 1967 e de 83, da qual resultou inundações na Baixa de Cascais, concretamente na área de São João do Estoril, no Vale de Santa Rita. Também envolvia o mercado da vila, só nesse local seriam, ao dia de hoje, cerca de 1.500 pessoas para evacuar. A questão era haver um local para receber essas pessoas e o que está definido no Plano Municipal de Emergência será o Complexo Esportivo de Alcabidex, o Pavilhão de Alcabidex, e aí seriam as pessoas realojadas, obviamente aquelas que não estavam feridas, as outras pessoas que são vítimas, seriam transportadas na unidade hospitalar pelo INEM e pelos bombários. Uma operação desta natureza teria cerca de 100, 120 homens no terreno, cerca de 30, 40 viaturas envolvidas e um total de 12 a 15 entidades envolvidas. Juntar todas as entidades que contribuem para o sistema de proteção civil a uma mesa para se poderem tomar as decisões a um nível superior, para que depois no terreno os operacionais saibam o que há para fazer, já é muito importante. E nesse aspecto o município de Cascais está de parabéns. O mais importante é o município ter um Plano de Emergência de Proteção Civil aprovado e estar agora na fase em que está a testar o plano, na perspectiva de perceber se o plano funciona e se é necessário incluir melhoramentos e a articulação entre as várias entidades.